Olá, viventes do Cerrado brasileiro e tocantinense! Domingo, 3 de abril, e a nossa equipe de reportagem do portal Gazeta do Cerrado está aqui hoje no distrito de Luz e Manes. Estou mostrando para vocês um pouco do cafezinho Jardim do Porto, do seu Adelson. Ele, como tantos outros tocantinenses, escolheram aqui o Luz e Manes para empreender e montar o seu pequeno negócio. O seu Adelson, do cafezinho, já está pensando em expandir para um espetinho aqui na frente do empreendimento, hein? Essas e outras histórias nós vamos contar em uma reportagem especial que estamos preparando para você sobre tudo sobre o Luz e Manes. O que precisa, o que está faltando, o que os moradores acham do lugar. Vamos contar para você a partir do dia 15 de abril. É só acessar gazetadocerrado.com.br